Meus amigos telespectadores, desde a última sexta-feira não estou apresentando o programa na TV Jornal. E aí muita gente começou a me perguntar nas ruas e nas redes sociais quando eu vou voltar. Eu estou gravando esse vídeo aqui para dizer a vocês que eu não volto mais, infelizmente. Na última terça-feira, dia 29 de maio, eu fiz um comentário no meu programa criticando a declaração de um secretário do governador Paulo Câmara que disse que o povo perdeu a paciência com a greve dos caminhoneiros. Eu dei a resposta que ele precisava ouvir e depois disso, só Deus sabe o que eu passei. Veja um trecho desse comentário que viralizou em vários estados do Brasil. O povo está mesmo sem paciência, secretário. Mas a paciência do povo de Pernambuco acabou muito antes dessa greve dos caminhoneiros. Talvez o senhor não saiba, mas eu quero lhe dizer que o povo de Pernambuco perdeu a paciência diante do descaso e da imoralidade que se transformou a saúde pública no nosso estado. O povo perdeu a paciência de tanto esperar nos corredores dos hospitais por atendimento, por cirurgia. O povo perdeu a paciência sim, senhor secretário, com as nossas rodovias estaduais esburacadas que causam prejuízos e medo nos motoristas. O povo de Pernambuco perdeu a paciência muito antes dessa greve, secretário. Perdeu a paciência quando precisa de polícia. E à noite as delegacias estão fechadas. Pois bem, amigos, quem escolhe fazer televisão assim como eu faço, não tem sossego. Digo a vocês que falaria tudo de novo quantas vezes fossem necessárias. Porque eu sei o que é depender do serviço público, seja na saúde, na educação ou na segurança. Eu condeno a hipocrisia de quem se acha maior do que o povo. Estamos num caos e ninguém fala nada porque tem medo do sistema desses caras. Digo mais, saio com a minha cabeça erguida, de bem com a alma e de bem com a minha consciência. Estou pronto para assumir o ônus da minha decisão. Aos poderosos que agora comemoram a minha demissão, eu digo, jamais, jamais me calarão. É oportuno lembrar aqui o que certa vez disse o apóstolo Paulo, um dos grandes homens da Bíblia. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Muito obrigado a todos. Coragem e fé sempre. Que Deus nos abençoe.